O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, acusou neste sábado os países ocidentais de serem culpados pelos massacres em Gaza. Erdogan acusou o Ocidente de criar uma atmosfera de perseguições contra os muçulmanos. Se deixarmos de lado algumas vozes da consciência cujas vozes não podem ser toleradas nem mesmo nas próprias casas, o massacre em Gaza é obra do Ocidente como um todo. Erdogan também afirmou que Israel tem o direito à autodefesa, mas que comete crimes de guerra. As declarações levaram Israel a retirar diplomatas da Turquia para reavaliar as relações bilaterais.